Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta e hoje tamo trazendo aqui, vamos dar uma olhada aqui no Dunia Awakening Direct. Muitas coisas foram ditas aqui nesse Direct, é o segundo Direct da Funcom, mostrando o Dunia Awakening. E o jogo pra mim, cara, eu achei bastante interessante, achei legal o que eles estão trazendo no game aqui. E continua pra mim, a minha maior preocupação é a questão dos servidores mesmo, de não ter opções de você hostear no futuro um servidor, ou então de você usar o SingerPlay no futuro. Isso aqui, a preocupação é isso, né? Porque, cara, imagina, você vai e investe lá, vamos supor, o cara vai e compra e gasta lá no lançamento, esse é um exemplo, 200 conto no 180, alguma coisa assim, no Conesy. Conesy, nossa, no Dunia Awakening, provavelmente em console vai ser por aí, por aí. Vai lá o cara paga 200 pau no jogo, e quando vê os players começam a diminuir, eu vou explicar o porquê que pode ocorrer de os players diminuírem, depois vocês vão entender. Os players podem diminuir, aquela coisa, você começa a não ter a sensação de estar jogando um MMO, porque está sendo vendido como MMO, os players começam a picar a mula, e por aí vai, e você vai ficar isoladão num game que você investiu dinheiro, que pode ocorrer o risco de, no futuro, rapidamente, ser desligado dos servidores. Aí você se lascou, porque você gastou dinheiro, e isso aí, por isso que eu falo, que é bom ter SingerPlayer, e ter uma opção de hostear igual é o Kona, Kona Exiles, né? Mas enfim, com qualquer MMO, vamos lá, aqui ó, história cinemática, os tópicos desse Direct 2, alternativa história, narrativa espiritual, caráter criação, e porquê, acho que é, porquê, porquê criar Dune Awakening, um MMO, alguma coisinha? Ó, essa pergunta aqui, cara, é porque, cara, todo mundo, não é que seja todo mundo, né? Eu sempre estou perguntando assim, porquê que MMO puro, não um survival MMO com sandbox? Claro que eles vão explicar isso aqui na frente, mas ainda vai ficar a preocupação. Bom, eles mostraram aqui a criação do personagem, eu não vou mostrar o restante das coisas que mostrou aqui, porque a maioria é trailer que a gente já viu. Eles mostraram aqui a criação do personagem, vamos por partes. Aqui eles mostraram a parte espiritual do jogo, na questão de religião, alguma coisa lá, do Dune. Eu não conheço o mundo do Dune, então eu não estou por dentro. Aqui eles mostraram como é que funciona, parece ser interessante. A coisa aqui do, ali deve ter alguma coisa a ver com a parte espiritual ali também, do jogo, do contexto lá da época. E eles mostraram também aqui a criação do personagem, Character Creation. Achei bastante interessante isso daqui, porque realmente está muito bem feito, tá? Está muito bem feito. Vamos direto para lá de uma vez? Olha aí, cara, está muito legal. Olha, dê só uma olhada. Você vai poder fazer o personagem seu assim como é no Conan, da mesma forma, com toda liberdade possível. Tem vários tipos de cabelo, olhos, corpo, um monte de outras coisas. Achei bastante interessante isso daqui. É, porque ele não só foca em você criar um personagem já existente, né? Realmente você vai ter que fazer o seu personagem ali. Então isso é muito interessante. Ó, vamos lá. Olha, tem diversos tipos de cabelo, um monte de coisa. Muito interessante. E, cara, o gráfico está muito bem feito, mano. Olha só isso daqui. Que que é isso, tá? Bom, eles passaram para essa parte de criação de, de character. Ah, tem aqui, mostrando, tem aqui uma parte daqui onde você pode escolher aqui, ó. Bandman, né? Família, família. Alguma coisa relacionada à sua, a clã. Alguma coisa assim. Eu não, como está em inglês, eu não sei. Mas é algo relacionado a isso. Quando você inicia, depois que você escolheu o personagem. A facção, né? Alguma coisa assim, olha lá. Tem até aqui, os únicos emotes que você tem. Uns tem como músicos, outros tem como... Um... A trade. É... Você vai saudar, alguma coisa assim. E é interessante. Tem esse personagem aqui que tem no filme e também tem nos livros. É... Como eles disseram, eles estão sendo fiéis ao livro. Ao filme também. Mas com algumas coisas que eles irão mudar para poder se encaixar direito no jogo, né? Para não ficar uma coisa que vá atrapalhar ali, né? Porque não tem como. Você tem que mudar alguma coisa, né? Pronto, olha lá. Reverenciada a mãe. Alguma coisa aqui. Diálogo. Aqui você escolhe, ó. Acho que é família sua. Acho que isso aqui mesmo. Olha lá. Galadã na família. Olha lá, lá em cima. Olha lá, ó. Bom, aqui foi a parte... Ah, igual no filme, cara. Aqui foi a parte... Olha só. Igualzinho. Foi a parte de criação de personagens. Aqui ele vai falar sobre o Close Beta. Que o Beta fechado vai ter mais um. Quem quiser se... É... Tentar. Jogar. Vai lá no site da Funkon. Vai lá no Dun & Waker e se inscreva-se lá. Que pode ser que ocorra que você consiga... É... Jogar o jogo. Antes do lançamento. Algumas pessoas estavam reclamando sobre gameplay. Mas tem gameplay já no jogo. É... Cara, naqueles shorts... Que a Funkon lança. Que a Funkon... Do... E a... O Dun & Waker. Tanto no Twitter como no... No YouTube. Já tem alguns gameplays lá. Mostrando lá. Eu acho que já mostrou gameplay. No finalzinho aqui eu vou mostrar também aqui. Tem gameplay aqui no próprio vídeo aqui. Já. Eu acho que não tem. Não é uma preocupação. Pra eu eu acho que não. Acho que tá legal. Bom, aqui é sobre o Beto. Close Beto. E tem umas fotos muito interessantes. Umas screenshots aqui. Muito legais. E até mesmo aqui mostra meio que uns gameplay também. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. No finalzinho aqui desse... Dessa parte aqui de Close Beto update. Eles vão mostrar... Alguma coisa. Aqui tem umas fotos, ó. Screenshot em game. Eu achei bem feito o jogo. Olha aí. Olha só que legal. Cara, os veículos, as armaduras, as armas. Os... As roupas. Olha aí. Gameplay. Bostou um pedacinho do gameplay. Isso aqui é gameplay. Aí, ó. Isso aí é gameplay. Ó. Mais gameplay. Aquilo ali é uma... Uma espécie de um ataque que você dá em furtivo. E elimina instantâneo o inimigo. Não sei como que isso vai funcionar no PVP, né? Vale lembrar que os servidores que a gente vai falar... Que vai ser o último tópico aqui, ó. Sobre por que que MMO, Aspecto e Servidor Estrutura... Eles perguntando por que fazer isso... É... Eles dizem que vai ter servidores PVE e PVP. Então... Quem joga PVE pode jogar e entrar nos servidores PVE. E quem joga PVP, entra nos servidores PVP. Vamos lá. Vamos lá. Close Beto update. E aqui eles vão mostrar a estrutura. Como que vai ser o jogo? Na parte de mapas. O que acontece? Do New Awakening, ele vai ser... Ele vai ter mapa dentro de mapas. Vai ser fatiado. Ele não vai ser o mapa gigante. Onde você vai estar lá e os players tudo vão entrar lá, não. Quer dizer... Entre aço vai ser sim. Mas... Ele vai ser... Mapa dentro de mapa. Quer ver, ó? Vou mostrar aqui. Ó. Tá aqui, ó. Deep Desert. Que é o grande deserto aqui. O profundo deserto. Olha lá. Hundreds of players. Eu não sei. Eu acho que é onde os players vão... Caçar alguma coisa assim. Eu não sei. Eu acho que é isso. Arco Village. Social. Ruby. A área social, me parece. A Haken. Ó. Tem uma ou duas aqui, ó. Essa de social. E tem aqui, ó. Haga Basin. 40 players cada. Ou seja, tá vendo? As escalas aqui. Os pedaços. Cada pedaço desse aqui eu acho que é um mapa. É um mapa. E você vai ter até 40 players aqui dentro aqui. Mapa sobre mapa. E você vai viajando com esse eliptópiro. Eu esqueci o nome desse helicóptero muito louco que parece um alibelo. Aí você vai viajando com esse helicóptero pra esses lugares. Mas eles vão mostrar como que é feito ali. Agora é o seguinte. Você me pergunta. Mas 40 players vai ser MMO, cara? Também é estranho, né? Quando fala MMO é aquela coisa massiva, né? Um montão de gente ali, né? Mas eu acho que vai ser igual World of Warcraft. Que vai ter aqueles pedaços de mapas assim. E você vai de um pro outro. E ali tem o limite de tantos players ali, né? Eu não sei como que vai funcionar. Se vai dar alguma... Os servidores, eles estarão conectados entre eles. Todos os servidores estarão conectados entre eles. Então eu não sei se isso vai dar algum lag. Alguma coisa assim. Se pode ter esse risco. Eu acho que não. Pelo fato de que agora eles limitou em 40 players. Então não tem esse risco. E vale lembrar que esses 40 players. Eles vão estar construindo nesses mapas que vai poder eles ir. Vão estar construindo as suas bases, suas coisas. Mas provavelmente se a FUNCON for esperta. Ela vai ter colocado um limite de base. Alguma coisa assim. Provavelmente, né? Isso aqui não vai ser um... Um Conexilis que você vai fazer. Não vai ter raid essas coisas de raidar. Acho que não vai ter isso. Então não vai precisar... Dessas construções colossais. Igual tem no Conexilis. Isso aí eu acho que funciona direito. Sem ter problema, né? Agora aqui. Deep Desert. Provavelmente eu acho que é 40 players também. Você vai poder explorar esse deserto. Alguma coisa assim. E esse aqui é Social Ubi. Seu nome ganha. O próprio nome, né? Social. Acho que é onde você vai se socializar. Mas eles mostram o Arco Village ali. É onde você vai poder fazer um monte de coisa. Ver vendedores e não sei o que. Vão lá. Vão mostrar lá. É aqui como eles vão estar conectados. E aqui esses servidores aqui. Tudo conectado. Eu acredito que isso aqui é isso mesmo. É tudo mapa repetido aqui. No caso. Pra caso encheu aqui 40. Aí tem esse de baixo. É igual no Farol de 76. No caso você vai entrar e tá cheio. Aí eles te mudam a instância sua. E te jogam lá. Mas com as suas mesmas coisas. No mesmo local. Na mesma região que você tava. Vamos lá. É... Aqui vai mostrar esse ragabazinho aqui, ó. A região. Ó as conexões aí, ó. Aqui, o ragabazinho. Uma outra coisa interessante. Vale lembrar. É como é que você viaja, viu? Aqui, ó. Desse jeito. Uma outra coisa que vale lembrar. É que o grande deserto. Ele vai ser... Procedural. Bom. É o seguinte. Eles disseram que... De tempos em tempo. O grande deserto vai ter um wipe. Vai ter uma limpeza. Tipo assim. Vai cair alguma nave lá. Se cair alguma nave. Se tiver especiarias lá. Explodindo. É... Voando lá pra você colher. Essas coisas. O que que vai acontecer? Talvez... É... Cai uma nave gigante. De mercadores lá. E você vai lá colher aquilo lá. Aí... O que que vai acontecer? Aquilo lá. Tudo. Com o tempo. Vai vir o deserto. Vai limpar a região. E vai mudar. Vai ser procedural mesmo a coisa. Vai mudar a região ali. E será diferente. De tempos em tempos. Eu não sei até quando. Aqui mostrando como que vai ser as viagens. Eu não sei se aqui realmente é assim. Ou se funciona. Ele tá mostrando como um exemplo. De como que é a conexão entre servidores. Mas eu acho que é assim mesmo. Agora uma parte muito interessante. É que ele foi pra aquele Hagel Village. Vamos lá pra gente dar uma olhada. Olha que legal aqui. Achei legal. Harko Village. Chegou lá. A gente vai chegar. Olha o local. Muito interessante. Uma coisa curiosa aqui. Muito legal. No caso. É que... Tem um monte de... Me parece que tem um monte... Tem algumas facções diferentes aqui. De diversos tipos. Tipos de culturas. Um monte de coisa. Muito interessante. E as roupas são diferentes. Os designs da Funkon. Realmente. Eles pensaram nisso. Não é aquela coisa assim. Eu vou ver só um personagem. Só pessoas com essa roupa aqui. Se bem que tem bastante aqui. Mas deve ser por causa do local. Deve ser guarda. Alguma coisa assim. Mas você vê que tem um... Diversos tipos diferentes. Você pode ver as roupas muito legais. Só que tem três tipos. Diferentes de roupas. Um, dois, três. E essa armadura desse cara. Aqui. Quatro, cinco, seis, sete. Com ele aqui. É bem interessante. Essa armadura aqui. Eu acho que isso aqui pode ser até uma vez. Lembrou? Tem uma armadura do Fallout que tem. Do Fallout 76. Uma que saiu esse tempo agora. Bem interessante aqui. E bem bacana. E aqui tem uns mercadores vendendo bastante coisas aqui. Agora, outra coisa que me chamou bastante atenção é animais aqui. Temos aqui. Temos um burrinho aqui. Olha aí. Dá só uma olhada. Tem um burrinho. E ele não tá simplesmente aqui, né? Ele tem uma... Você pode ver que ele... Simplesmente assim que eu falo. Sem... É... Só o burro. Sem ter um... Uma cela, né? Parece que tem uma cela diferente nele aqui, né? Alguma coisa interessante. Então, quer dizer que vamos ter algumas criaturas realmente normais animais no jogo também, né? Você pode ver que você viu um burrinho aqui. Ele tem um... E ele vem até com a roupa meio no estilo mesmo dos... Dos NPCs, é... Interessante. Aqui é aquela coisa, né, cara? É... Me parece que é uma taberna. Uma espécie de taberna. Tabacaria, alguma coisa assim. De especiaria, alguma coisa assim. Onde você vai poder trocar a especiaria. Não... É... Usar, né? Com uma moeda, né? Então, acho que é essa que é a moeda. É... Ah, tem um cara até meio suspeito aqui, ó. Olha lá ele olhando aqui. Acho que é um guarda, alguma coisa assim. Mas eu fico preocupado com uma coisa, mano. Pera aí. Vamos voltar pra lá. Cadê? 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 Cadê, amigo? Ih... É, eu tô preocupado com uma coisa, mano. É o seguinte. 40 player, cara. Será que eu vou ter a sensação de MMO no lugar desse? Os mapas são gigantescos, cara. É gigante os mapas. Será que eu vou ter aquela sensação realmente de MMO? Um monte de gente passando e... Shhh... Eu acho que não. 40 players só, cara. Vai ter gente esparramada pra tudo quanto é canto. Você vai ter a sensação de NPC andando por ali. Você vai encontrar com um, dois, três, quatro players. Até mais. Mas você não vai ter aquela sensação que você tem no Elder Scrolls. Ou no World of Warcraft de mil... Um montão de player num local assim e indo pros lugares. Não sei, cara. Não sei, né? Mas enfim. São 40 players, né? Apenas, né? Ó. Não sei, né? Mas enfim. Vamos lá. Aqui vai mostrar agora aqui a parte questão do deserto. É onde você vai poder procurar as coisas. Quer ver? Ó. Especialismo explodindo ali. Alguma coisa assim, né? Porque pela cor ali eu acho que é, né? Ó. Aí vai um helicóptero muito louco lá. A sua nave e você vai começar a... A correr atrás dessa questão aí. É... Como eu falei. Tá vendo o deserto a forma que ele está aqui agora? Me parece que eles disseram isso mesmo. Então a questão é a seguinte. Vai acontecer essas explosões. Olha lá, eu acho que nessa hora aqui que ele explica. Ele fala que o deserto ele vai mudar. Com o tempo ele vai mudar. Ele vai... As coisas não ficarão no mesmo local. Como sempre estão. E você vai... Pra poder... Acho que de semana em semana, se eu não me engano. Vai acontecer isso. E você vai ter uma nova experiência. Buscando. É... Indo no deserto de novo. Pra poder você pegar os seus recursos. A sua... Pra poder craftar. Ou então guerrear. Você vai ter uma nova experiência cada vez que o wipe acontecer. Essa limpeza acontecer dentro desse... Desse deserto. E é até interessante mesmo, né? Passa uma tempestade assim. Limpa. E muda as coisas de lugar. A Funkon foi bem ousada nisso aí. Achei interessante isso. Achei muito legal. E vamos lá, galera. É isso aí. Tô ansioso pra gente ver como que vai ser do New Waker. Aqui eles vão mostrar... A parte onde... Do comércio. Olha só. Achei interessante aqui. Isso aqui, ó. A parte do comércio. A Funkon sempre mandou bem nos designs deles, né? A parte de design. Você pode ver que é Unreal 5 aqui. E ninguém percebe que é Unreal 5. Parece que tem uma... Uma... Uma própria... Unreal próprio deles, né? Olha aí. Muito interessante. E aqui em vendedores. Onde você vai poder comprar armas. Fabricar. Craftar. Vender. Negociar. Provavelmente vai ter de armaduras. E essas outras coisas também. Bastante legal. Interessante. Olha os designs. Bem diferentes. E é isso aí. É um rifle muito louco aqui. E é isso aí, galera. Bom. Olha só. Achei legal, cara. Achei legal. Tô ansioso pra poder jogar. E só tem essa questão. É realmente o que eu falei. De ser MMO puro, né? Vamos ver, né? Vamos ver com o tempo. Passar do tempo. O que vai acontecer. Se quando diminuir os players. De 40 passar pra 20, né? O que vai acontecer isso aí? Você sabe. No cona acontece isso. E MMO mesmo acontece isso. De 40 players passa pra 20. Isso não tô falando o total, né? Mas num servidor. Tipo, 40 passa pra 20. Aí você vai ter a sensação realmente de estar jogando MMO? Eu acho que não, né? Mas enfim. Bom, então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Vamos aguardar o que vai ser agora em agosto. Vai ter... Provavelmente deve ter um gameplay em agosto agora. E o mais interessante disso tudo é que o Kona também vai ter novidades em agosto, né? No mesmo período, né? Mas enfim, né? É isso aí. Bom, então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Ah, eu ia mostrar aqui a parte de gameplay, ó. Vá lá no... No shorts do... Da Funkone YouTube. E veja aqui, ó. Tem alguns gameplays. Mini gameplays já, ó. Olha aqui. Aqui vai passar alguns já aqui. Aí, ó. Isso é gameplay. Isso já é gameplay, ó. Vai ter até a escalada do Kona. A famosa escalada do Kona ali também, ó. Vai mostrar daqui a pouco ali, ó. Aí, ó. Kona puro, né? Kona Exiles puro, né? Bom, então é isso aí, galera. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tamo junto. E vamos aguardar aí, hein? Tune Awakening está chegando. Fui! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.